A hora do Moção! Oferecimento! Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 tudo que eu te não, o céu está no ar. Volta pra moer! Chama, chama, chama na grande febada! Começando a fuleraia, já perdi de agora não saia nem por cima, uma colgada. Você fica se abrindo, achando que não é acelareado, moída e tanto do seu rádio. É muito ótimo demais, cê pode ouvir também, em rádios afiliadas em todo o Brasil e na Moção FM. Moção.com.br É, hoje tem dicas financeiras pra você que tá mais furado que um bigo de piriguete. Isso é difícil, né? Já, já, notícias. Alho declara, o sucesso não me fez perder a cabeça. Ainda hoje, funcionário de açougue é demitido por deixar a picanha de fora. E já, já, jardineiro diz que só compra apartamento na planta. Chama na grande, eu vou logo começando com pegadinha de conforto. Eu quero ver o papel. Exatamente. Eu vou lhe dar paliço, botar um meninozinho fora. Ah, escuta. Home, home. Home, home. Home, home. Alô. Alô, eu te vi honrando mais friends, piques? Alô. Ô, plastic box. Alô, quem tá falando? Ô, paliço. Só que eu tenho um meninozinho que tá aqui, o bichinho chorando. Ele tá chorando muito, viu? Aonde? Aqui em casa. Ô, e quem é que tá falando? Ah, não para não. Olha isso, o bichinho tá chorando aqui, a desempesca mesmo e não para de chorar. Mas quem aí é? Eu quero saber que pessoa que tá falando. Não, quem tá falando sou eu. É porque eu mostrei uma foto tua de bequim, aí o bichinho se assustou e começou a chorar. Você tá muito assafado. Quem é esse que tá com essa foto minha desse jeito? Tem vergonha de assustar a criança, não? Você é muito do que tem vergonha. Esse que tá ligando pra mim é muito do que tem vergonha. Ô, povo, sei. Bichinho se assustou. Eu venho agora na confiança daquele... Exatamente, doutor. A medida é toda, meu. Ei, se lembre, eu nunca durmo em cima da balança pra não ter um sono pesado. Isso, não. Confio nisso, não, hein, mas nunca confio em balança. É verdade, balança é traiçoeira. Por isso que eu só confio nos pontos SP. Lá não tem esse negócio de batizagem, de combustível adulterado. Combustível de primeira tá nos pontos SP. Passe lá. Ah, postos SP. É o melhor pra você. O motor vai ficar a primeira de luxo. Melhor atendimento. Garantia de viagem tranquila com os pontos SP. Passe lá. Abasteça álcool, gasolina, óleo, diesel. Tudo que você quiser está nos pontos SP. Combustível de primeira. Saúde do motor do seu veículo, da sua moto. Abasteça nos pontos SP. Confiança em todo lugar. Ah, 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 já tá chamando? Home, home, home. Olha. Oi. Alô. Foi lá com quem? Ô, pedacante. É a dona Matilde. É. Matilde é o mercante. Mercante da onde? Você não queria que eu fosse aí para apertar, para ajeitar um negócio aí, Nera? Ajeitar o quê? Nera que eu ficava de escape, que estava frouxa e tu queria que eu fosse aí dar um aperto para ajeitar? Rapaz, você não tem vergonha na sua cara de passar trote, não? Oi? Vou chamar a polícia para isso, viu? Será que está rimuído, hein, tua rosca? Você tem vergonha na sua cara, seu baitolo? Você tem vergonha de pegar alguém para casa de família para passar trote desse jeito, rapaz? Minha rosca do pneu! Você está pensando em que? Está gravado, viu, a sua voz? Tu está com folga na caixa de marcha? Você não é doido, não? Está vacilando, é? Está precisando fazer uma cambagem, né? Você tem vergonha na sua cara, rapaz? Vai trocar o óleo do seu motor que está queimado! Vai você! Miserimônia! Trocar o óleo, mano! E até agora para ver se... Eita! É o vimidão da roça! O homem está só poeira aí! Só o grude, né? Só a embalagem! Só o farelo da broa! Acabe! Não deixa a ressaca de pegar! Vai de ressacol! Ressacol você já conhece! Um antes e um depois, se amanhece zerado! Oi! Dá uma chance de um dia de amanhã primeira! Sem ressaca, sem dor de cabeça! Ressacol não é remédio! Ele previne a ressaca! Ressacol é um suplemento vitamínico mineral! Capaz de prevenir seu mal-estar! Experimente um dia seguinte sem ressaca! Tome ressacol um antes e um depois! Leve pra casa! Ressacol! Tenha na bolsa sua príncipa com os amigos! Ressacol! Não deixa a ressaca de pegar! Ressacol! Eu mesmo na orelha! Não para! Ressacol! É um acado de pegadinha na maior vida do Brasil! Exatamente! Eu vou ligar agora! Liga lá! Liga lá! Liga! Vou falar sobre uma delação mentirosa! A meu favor! Pela mentira! Ai! Não agar! Estudo! Home! 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 Oi! Alô? Quem tá falando? Você deseja falar com quem? Liga! O seguinte, é uma voa do negócio besta que eu tava querendo o seu! É que vai um povo aí! Sim! Aí eles vão perguntar um negócio a você! Eu queria que você, assim, me disse e dissesse umas coisas boas a meu respeito, sabe? Não, eu não posso ajudar uma pessoa que eu não sei quem é. Livre, mas você quer quanto para dizer que eu não fiz esse negócio? Não, meu amor, eu não posso abrir minha boca e dizer nada que eu não sei quem é você, não sei qual é o seu caso, eu não posso dizer nada. Mas eu posso pedir aos povos para ir aí conversar com você? Não, eu não vou dar meu endereço a você porque eu não sei quem é você. Mas não é para eu ir aí não, é para o povo que vai aí conhecer o depoimento. Ah, meu? Sim. Meu? É. Por que que eu vou dar um depoimento? Por quê? Livre, é só para me ajudar, pedido de amigo. Meu amor, me desculpe, mas eu não posso ajudar a dizer uma coisa que eu não sei quem é você, não sei nada de você, viu? Desculpe. Mas tu vai me ajudar, Livre, é besteira, é só tu dizer aí que eu passei a noite, mas tu coisando aí, entendeu? Ah, filha, tu tava coisando no cor da tua mãe, não era? Não. No c**** da c**** da tua mãe, não era? Não era no teu. Mamãe coisando, nada assim na hora. É? Mamãe que é coisando. Não é fazendo aqueles negócios, né? Oh, tem mal porro bruto. É horrível. Olha naquela cosquinha. Olha. Olha, não é tanto. Olha. Olha. Alô. Opa. Você quer falar com quem? Era com o Livre, mas tu pode dizer que eu sou amancebado, mas tu e mora aí com tu? Tu vai pro inferno e quem tá contigo, tá bom? Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno. Vou nada. Vou ser rapacado, c****, não fica ligando pra cá enchendo o saco de ninguém aqui, não, viu? Não é que o Livre ligou pra mim. Nada disso, ela ligou pra você, não, viu? Ei, no depoimento eu vou dizer que eu sou o marido dela e tu é nosso filho. Tu tá contado de dar o c****, porque é que tu quer, hein, Baitão? É isso, filhinho. Nigéria, olha. É só de pé. É? 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 Vamos ver se pegar. Corre. Vou ligar pra Clara. Clara? Dando os parabéns. Ah, já, já. Não, não, já não. Oi. Opa, Clara, tudo bom? Tudo bom. Oi, Clara, tá aqui um bocado de gente querendo dar teus parabéns, ó. Meus parabéns, é? Ah. Meus parabéns? Não é. Meus parabéns, não é agora, não. Ah, meus parabéns, que hoje tá completando um ano que eu conheci você e me arrependi completamente. Rapaz, tu tá mais ou menos sabendo com quem tá falando, filho de uma égua. Se desgosto matasse, eu já tinha morrido. Que cabra mais sem vergonha. Peraí que eu anoto aqui na minha bina quem é esse viado que tá falando aí. Me respeite, que eu não quero nem ver tua cara. Respeite, você não é besta não, tem de uma égua. Pra que tu ligou pra mim? Eu nem queria falar com tu. Ai, pra baixo da égua? Eu liguei pra tu, bicho. No futebol, quando o juiz disser que você fez falta, dá um abraço e mostre que você também tava com saudade dele. Maria, você fez tanta falta, ô saudade, irmão. Exatamente, doutor, só é chegado uma resenhazinha, né? Vai louco, papudinho, por isso que eu sempre que tô aqui, entro no Facebook da Pitú, pra você ficar se abrindo, rindo da resenha, dá valor a resenha, entre lá no Facebook da Pitú, facebook.com.br. Pitú Oficial. Conheço a lá, Pitú Oficial. Faça parte da nação, Pitú Zora! Uhul! Eu, eu, eu vou respeitar. Longe. Eu, o Dagoa, pra Vitória. Exatamente. Eu sou a gente, falsificar o documento, a mãe dela se aposenta. Vixe. Olha ele, Lauren. Alô? Alô, é da casa de Dona Vitória? É, diga. É o seguinte, é porque a dona Vitória ligou aqui para a gente, até de um documento, sabe, para a gente fazer um negócio assim para ela se aposentar. A gente conseguiu fazer tipo de barcos, pôs num documento e botou ela com 110 anos. Não, senhor. De jeito nenhum. Minha mãe até aposentada já é, como é que ela ligou para ir atrás de corpo para se aposentar, meu filho? Pois foi, ela que pediu para fazer outra aposentadoria. Chama ela aí para eu falar direto com ela, por favor. Não, eu não vou chamar porque eu sei que ela não ligou para você. Ela. Ela já se aposentou, meu filho. Ah, mas ela ligou para a gente. Ela tem que fazer um documento para a gente mudar aqui a idade dela e a foto no papel para ver se ela se aposenta. Pois então, como é que ela ligou para você atrás de papel? Ligou, passa para ela aí, que ela me escuta e diz que é verdade. Menino, o que é que você quer, meu amigo? Não, Vitória. Sou eu que a senhora ligou para cá para aumentar sua aposentadoria. Eu nunca liguei. Quem é que vai estar ligando atrás de aumentar a aposentadoria, meu filho? Desliga isso aí. Desliga a senhora que eu estou cansado. A dinarinha. É, mas tem que ser aposente mais. Cheio de prédio trabalhão, né? Ai, ai, ai. Ô, povo bruto. Ai, ai, ai. A maldade. A jogada de ar. Homem. Estou chamando não. Homem. 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 Alô? Ei, deixou arrancar um dedo seu para a gente ir aposentar? Meu filho, você tem o que fazer não, meu filho? Me diga uma coisa, você não tem o que fazer não? Ei, pelo jeito aqui, teus documentos vai passar pela mão de um bocado de gente. E o seu se eu falar da p*** sem vergonha? Seu vagabundo vai procurar o que fazer, seu ladrão fleirais. É demais, é demais. Horrível. Alô? 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 Ei, Magno, não vai dar pra aposentar a tua mãe, não, porque ela tá muito velha. Velha, pai, é o p*** da tua mãe. Macho, eu vou mandar meu pai da federal te rastrear agora pra ele mandar te matar, seu filha da p***. Mas essa federal é uma faculdade. Ô, eu é menino. É uma faculdade. E aí, tá daquele jogo. A potência que se coloca. E aí, eu vou ver que agora... Exatamente. Letícia. Leia. Letícia. Leia. Alô? Opa, Letícia, eu queria fazer uma reclamação. É sobre o quê? Ô, Letícia, é porque a minha orelha tá muito quente. Eu soube que você tá falando mal de mim. Você tem como arrumar outra coisa pra fazer? Ué, quem tem que procurar o que fazer é tu, viu? Sim. Tem o que fazer, não, é? Eu não lhe conheço, não, porque você tá falando mal de mim, viu? E muito menos eu lhe conheço. Pra você tá vendo que eu tô falando de você, desocupado. E por que o seu filho tá falando mal de mim? Oxe, vai procurar o que fazer é desocupado. Esse é o meu nome, Letícia. Você é um cabra safado. Fica falando das minhas partes pro povo. Deixa que você tá mentiroso, cabra safado. Dizendo que eu tenho o seu que é avontajado. Oxe, nem tô te conheço, nem quero, viu? Desocupado. Dizendo pra todo mundo que eu ando com duas cuecas. Oxe, vai procurar o que fazer é desocupado. Querido amigo, me esqueça. E que é o meu nome da sua boca, viu? Tu tem que fazer nada desocupado. É procurar uma lavagem de roupa? E bota um guio. A gente na área e hoje em rica. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Mais um, mais um. Quero ver agora. Atenção, a mulherada. Tô com idade aqui, o lariado. E lembre-se, cozinhar safrano é cozinhar em panela depressão. Aquelas panelas depressão, é depressão monstro, poxa. É verdade, que verdade, massa. Massa é lama em fortaleza. Tu não sabe. Massas instantâneas, lama em fortaleza. Fica pronta em três minutinhos. Já imaginou? Três minutinhos. Dá tempo você fazê-la com sardinha, você fazê-la com camarão, olha com salsicha. Lame vai com tudo. Uma delícia. Seu almoço, seu lanche, seu jantar. Tem que trabalhar, tem que deixar menino em colégio, tem que fazer seu lanche. Não pode perder tempo. É massa. É uma delícia. É saboroso. É lama em fortaleza. Descomplique. Fica pronta em três minutinhos. É muito rápido. É rápida, massa. Lame em fortaleza. É, é, é. Ô, 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 questão, vou dar agora. Quero ver a poupa. Eu também. Me dá pra Fernanda. É, Nã, Nã. Pra construir uma cela dentro da casa dela, pra botar uns presos. Me, Nãe. Será que é? É, Nãe. Tirem, amor. On, 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 on. Alô. Ô, professor Fernanda, tudo bom? Tudo bom, Adiba? Fernanda, a gente é terceirizado aqui da Operação Lava Jato e a gente tá recrutando algumas pessoas, escolhendo, né, pra fazer uma cela na casa das pessoas. Porque quando tá dando problema em presídio, aí fica a prisão domiciliar. A pessoa cede um quarto, a gente constrói uma cela dentro da casa da pessoa e bota um preso. Hum, né? Nunca nem falei, nunca soube nem dessa conversa. De jeito nenhum, né? E nem eu tenho prazo, nem tenho espaço pra fazer isso. Mas, Fernanda, seu nome tá aqui, você topa? Não, como é que meu nome tá aí? Se eu nunca... Tope aí. Falei nada, nunca ninguém ligou pra perguntar. Não, de jeito nenhum. Você tá desistindo, né? Tô tomando conhecimento agora. Eu tô desistindo, não. Como é que eu vou desistir de uma coisa que eu nem sabia? Se é que o nome da senhora tava lá no rabo da filha, eu botei pra frente. A senhora até foi sorte. Isso aí tem alguma coisa errada, alguma focatrua aí. Porque eu nunca dei meu nome pra isso, nunca permiti que ia fazer isso. De jeito nenhum. Mas a senhora não queria ceder um quarto da casa pra construir uma cela? Não, eu não queria e nem quero. Se o meu nome tá aí, não fui eu que botei. A senhora garante isso mesmo? Eu dou minha palavra, sim. Ah, tá aqui é da Secretaria de Segurança, viu? Eu disse que é da Secretaria de Segurança Pública. Não, pública não. Secretaria de Segurança. Segurança de quê? De segurança, seus mamão, seu burro caído, entendeu? O seu, seu fela da c... Eu não vou ligar de novo, não. Eu não vou ligar de novo, não. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô? Ô, major, chama-lhe Fernanda, por favor. Ô, o que é que tá acontecendo? Vou chamar a minha foto pegada. Ô? Que ninguém conhece, cachorro. Amigo, não escute, Fernanda, não que ela tá equivocada. Ô, quem é? Quem é você? A gente faz a segurança dela, porque ela é muito feia pra não sair de dia, sabe? Essa é a tua mãe, fala da c... Viu? Filho de rap... Tu quer trocar ela num pneu careca? Ah, pro inferno, teu filho de uma ex. Eu sou a linda. Véi, Júnior. Ô, porra, ô, bruto. Véi, Júnior. Eu sei, eu vou nem me ligar de novo, não vou. Ligue, 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 ligue. Ô, porra, os pés da burra. Mulhão. Oi. Alô? Ô, famigão, que bom que você atendeu, já tava ansioso. Que que cê que tá pensando o que é isso? Seu c... Baitou, o que é? É, me bocou, meu baitou. Lá, tenha calma, por favor. Calma o quê? Calma o quê? Você se ligou pra cá, sendo besta? Que que cê tá pensando? Não, foi o Fernanda que ligou pra mim. Foi não, mas você ligou pra cá e disse só que eu me... Mulher aqui, isso, filha da p... Ai, peço desculpa que cê tá errado, viu? Não, agora, desculpa, é errado, não. Não ligue na opção, não tá gravado, que tem bina pra fone, viu? É melhor apagar, né? Tem bina. Rapaz, apague. Isso fala da p... Isso é incrível. Oh, porro bruto. Porro bruto. Pegada de amor. Pegada com as fuleiras. Continua no meu site, moção.com.br. Ou nas redes sociais. Tudo moção é ao vivo. Facebook moção ao vivo. Instagram moção ao vivo. Também no YouTube moção ao vivo. Por aqui, é um K, é um B, é um Osso e... Caboce! Que é o... Então... Caboce! 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 Tchau.